Sandar Pichai, CEO do Google, anunciou que a companhia vai destinar mais de 800 milhões de dólares, cerca de 4,2 bilhões de reais, para medidas de apoio ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A gigante de tecnologia deve conceder o total de 250 milhões de dólares em créditos de anúncios para a Organização Mundial da Saúde e agências de governos de mais de 100 países. O objetivo é contribuir com a divulgação de orientações oficiais para conter o avanço da pandemia. Além disso, o Google já desenvolve outras ações. Elas serão voltadas a instituições de saúde, pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e órgãos governamentais. E aí E aí E aí E aí E aí